Entrevista com o treinador Claudinei Oliveira após a vitória do Botafogo sobre o Vitória por 2x1 neste domingo no Estádio Santa Cruz. Professor, a primeira pergunta do Nando Medeiros, imprensalivre.top. Claudinei, parabéns pela vitória. A coisa estava tão tensa que vou te fazer duas perguntas com sua permissão. Esse foi o jogo feio e mais bonito nas últimas cinco rodadas. Como é vir para a coletiva sem o som de música alta no vestiário do visitante? E sobre o Ferreira, você ganhou consistência na marcação, altura na linha e de quebra um golaço que decidiu o jogo. Ele ganhou muitos pontos com você hoje? Com relação a vir para cá sem o vestiário do visitante estar em festa, é uma coisa maravilhosa. Quem está em festa é o nosso, está rolando pancadão lá, os caras comemorando, dançando, fazendo a festa. É isso que a gente quer. Acho que a gente trabalha para isso aí, para ter momentos de alegria, de comemorar vitórias. É o que a gente, dia a dia, trabalha para conquistar. Alguns jogos não foi possível por motivo A ou B, enfim, jogos que a gente se apresentou bem. Hoje foi um jogo pegado, um jogo que a gente conseguiu sair na frente logo no início do jogo. Depois, não por orientação nossa, mas até pelo momento que a equipe viu, a equipe acabou se retraindo um pouquinho. Acho que no segundo tempo a gente procurou corrigir, valorizar um pouquinho mais a bola, ter mais calma para jogar. Enfim, acho que foi uma vitória merecida, apesar da pressão ali do Vitória. O Vitória botou três atacantes de área, começou a alçar a bola de qualquer jeito. Aí, lógico, no volume, acaba conquistando, conseguindo o objetivo. Na minha opinião, inclusive, com uma falta clara em cima do Martinelli ali no lance que originou o gol. Quanto ao Ferreira, cara, eu trabalhei com o Ferreira no esporte em 2018. Um jogador de muito vigor físico. Com a saída do tanque, a gente perdeu muito, nosso time estava muito baixo. Então, a gente já tinha optado, independente do Bolt, jogar ou não para a entrada do Ferreira. Eu já tinha até conversado com ele e Carlos a respeito disso, que o Ferreira jogaria. Até por essa questão de a gente manter uma estatura boa na jogada de bola parada. E ele tem agregado isso aí com muita exposição física, com muita entrega, tática. E ali, ele está pegando confiança para jogar aos poucos, com o ritmo de jogo, que ele está pegando com a sequência de jogos com o ritmo. Ele está nos entregando boas atuações, sempre ventando bem. Hoje foi premiado com um golaço. Eu acho que ele realmente não ganha pontos não só comigo, como vocês, com vocês da imprensa, com o próprio torcedor. É um jogador que vem numa crescente muito boa. Agora a pergunta é do Igor, do Cidade On. Claudinei, mesmo com muitas baixas e com o time impressionado, o Botafogo conseguiu a vitória. Você enxergou alguma evolução no time em relação às últimas atuações? Cara, eu enxerguei assim, uma equipe muito aplicada. A gente, quando faz muitas alterações, você queria um entrosamento perfeito, combinações de troca de passes perfeitas. Quando o Vitória se expôs mais, a gente teve bons contra-ataques, bons momentos ali. Mas a gente teve muita entrega. A gente tem que valorizar o elenco. Os jogadores que entraram foram muito bem. Acho que é exemplo do jogo do Havaí, que a gente também está bem desfalcado. Isso foi tema da minha preleção. Que eles tivessem em mente o jogo do Havaí, o que eles fizeram com tantos desfalques, que eles pudessem fazer de novo. E fizeram, na minha opinião fizeram, conquistaram os três pontos, que era o mais importante. E assim, é continuar nessa sequência, continuar buscando sempre as vitórias. Acho que a nossa equipe tem poucos empates na competição, porque a gente joga sempre para vencer, a gente não joga pelo empate. Hoje a gente se fechou um pouquinho mais do que devia até, mas em virtude do momento que a equipe vivia. E desses jogadores que estavam entrando, sem ter muito ritmo de jogo, também acabaram sentindo um pouco o desgaste do jogo. A gente acabou ficando ali com o Martinelli no final, no sacrifício ali com o Cãibra, porque há muito tempo que nós jogávamos o jogo inteiro. O Jefferson também é do lado de cá. Mas enfim, cara, agradecer a Deus por essa vitória, agradecer a entrega do elenco, de todos eles, a União, todo mundo dando força para o Martinelli, que estava estreando. Então, é uma vitória de todos, da coletividade botafoguense, e restabelecer o orgulho do torcedor poder botar a camisa e ir para a rua. Claudinho, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Grupo Tati, Rádio 79. Qual a maior virtude do time hoje? Onde o Botafogo ganhou a partida? Ganhou na força do elenco, né? A exemplo do que foi o Havaí, o jogo contra o Havaí. Nós ganhamos na força do elenco, na entrega de todos, na disposição, como eu falei na outra pergunta. Acho que o grande segredo é isso, a gente não deixar de acreditar nunca, né? A gente sabia que a gente pode conquistar sempre os três pontos, independente do adversário, do local que a gente joga. E hoje a gente fez isso com, não sei, não faltou entrega. No final, o jogo ficou aberto, na minha opinião, volto a falar por uma decisão errada da arbitragem, que acabou deixando o jogo aberto. Se o jogo tivesse 2x0, a gente não teria passado o sufoco que passou ali, a gente teria administrado bem. Mas, enfim, eu acho que, resumindo a resposta para você, foi a entrega de todos. Ok, agora a pergunta é do Vinícius, do SBT. Claudinei, o time e o torcedor respiram aliviados com uma vitória que voltou dentro de casa. O que mudou dos últimos jogos para esse, para que o resultado positivo chegasse? Nós fizemos dois gols, né? Talvez não tivemos nem tantas chances como em outros jogos, que a gente não conseguiu fazer os gols. Hoje nós tivemos, talvez, menos chances, menos finalizações, apesar de ter tido uma bola na trave do Luqueta, tivemos bons momentos ofensivos até. Mas, assim, teve jogos que a gente criou mais e não fez nenhum gol. A gente criou, talvez, menos chances claras e conseguiu fazer dois gols. Isso aí faz toda a diferença. A gente tem falado isso, né? A gente não tem pecado pela falta de oportunidades, pela falta de volume ofensivo. A gente tem pecado nas finalizações. Hoje, a bola do Júlio Divan, o cruzamento perfeito do Vol. A gente já comentava na pressão que a gente não podia cruzar a bola muito alta, que a gente não tinha um jogador muito alto na área, tinha que ser uma bola rápida. O Vol certou bem o cruzamento. Júlio Divan fez o gol. E o do Ferreira, um belo gol de fora da área, uma finalização muito boa. Agora a pergunta é do Neto, do GE. Claudinei, os dois autores dos gols eram atletas que não estavam sendo titulares. Como fica agora para montar o time e para enfrentar o operário? Vai mantê-los no time? Você sempre diz que o clima no elenco é de união. Descreva como está a briga por posições e como deve ficar a partir de agora. Eu não digo não. O clima é de união. Vocês, se puderem pegar relato de quem trabalha aqui no clube, de quem vive dia a dia do clube, até vocês nem pensam que tem mais contato com o próprio Luiz, com o Basso, eles podem reiterar isso aí para vocês que eu estou falando. O clima é de união, é de um lutar pelo outro, de um ajudar o outro. O Fábio Zatato serem entrado foi legal, entraram, os jogadores que não vêm os tantos lá fizeram os gols, colaboraram, deram a colaboração. Agora sim, você não vai querer que eu estou feliz com a vitória agora que eu vou pensar no jogo de sábado que vem. Deixa eu respirar, curtir a vitória, ir para casa, curtir uma noite sem dormir, mas com vitória, que é bom, quando a gente não dorme igual, mas pelo menos ganhou, fica tranquilo e consegue curtir a vitória. Vamos saber ver a vitória, depois a gente vai ver as surpresas que a semana vai apresentar. A gente trabalhou um time na sexta, perdemos o Rafinha, trabalhamos um time no sábado, daqui a pouco perdemos o Bolt. E é até bom frisar a situação do Bolt, jogador que trabalhou ontem, treinou ontem, fez um exame, aí foi diagnosticado, o exame acusou uma lesão grau 2 e o Bolt pediu para ficar no banco para participar com o elenco. Então, a gente como pediu levar 23 jogadores jogando em casa, ele pediu para estar junto com o grupo, para estar ali com a gente, isso é importante, o jogador fazia questão de estar, mesmo no momento que a gente não podia utilizar, a gente sabia disso, e até alguns podem ter estranhado, não sei se vocês estavam cientes da situação dele, que ele não podia jogar, mas ele pediu para estar com a gente ali, a gente treinou uma situação com o Rafinha na sexta, começamos o trabalho tático ontem com o Bolt, ainda bem que o Bolt teve que saber um pouco quanto fazer o exame, a gente pôde alternar ali com o Eri, e o Eri já estava ciente do que tinha que ser feito. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN, Claudinei, como você avalia como titulares, Judivan, Ferreira, e principalmente Martinelli, de 21 anos, que fez seu primeiro jogo com o titular, com a camisa do fogão? Eu avalio de uma maneira muito positiva, o Judivan, dentro da característica dele, jogador com um pouquinho mais de mobilidade, jogador que ataca espaço, que dá uma profundidade, finaliza bem, tem um bom controle de bola, enfim, tudo o que a gente esperava dele quando a gente trouxe, teve a chance de iniciar um jogo, acho que foi a mesma vez que ele iniciou o jogo, e foi muito bem. Ferreira, aquilo que eu já comentei na outra pergunta, de uma outra resposta minha que eu já falei, que é um jogador que eu já conhecia desde 2018, mas que tem evoluído, tem mostrado uma evolução, em termos de parte tática, de competitividade, até da parte técnica que vem evoluindo junto com isso. E o Martinelli foi uma grata surpresa, pela personalidade, não porque a gente já veio treinando, a gente já veio jogando, nos jogos, treino que o pessoal tem feito aí, e a gente já sabia do potencial dele, agora ele mostrou muita profissionalidade, muita maturidade, para um jogador jovem, e é o que eu falei, a gente tinha um jogador da posição, eu já falei isso, acho que faz muito tempo atrás, que eu falei, quando a gente tem um jogador da posição, não adianta a gente ter jogadores jovens no elenco, se a gente não põe para jogar, fica improvisando para não colocar, a gente tem que colocar, começamos o jogo com o Jefferson, protegendo ele ali, na linha da frente, ele está mais tranquilo, não precisa atacar tanto, mas eu fiquei muito satisfeito, o Martinelli, que você falou, principalmente o Martinelli, também acho que, principalmente o Martinelli, que não tinha jogado ainda, foi muito bem, um jogo que a gente relacionou, cinco atletas formados, aqui no Botafogo, e dois participaram, que foi o Edson e o Luqueta, mas o Martinelli, que é um jovem atleta, então, a gente está usando a base, não sei se é acostumado, com o botão normal do Botafogo, usar tanto a base, mas a gente está usando, a gente confia nos meninos ali, e todos que tentaram, tem correspondido. Agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol, Claudinei, você encontrou os atacantes, o Divan e Ronald, e com o Jefferson sendo um coringa, no meio, a formação ideal, para este momento do campeonato? Então, cara, se eu achar que essa é a ideal, eu vou ter problema no jogo que vem, porque o Ronald está suspenso, então não joga a próxima, foi a formação para hoje, foi o que a gente achou melhor, até como eu falei, o Jefferson na frente do Martinelli, deu uma ajuda ali para o Martinelli, para ele não ficar muito exposto, pelo tempo que ele não jogava, e o Ronald, tem sido sempre, nossa válvula de escape, um jogador que tem entregue, boas atuações, muita disposição, mas tomou o terceiro amarelo, então como eu falei, é descansar, amanhã, esfriar um pouquinho a cabeça, acalmar os noivos um pouquinho, e na terça-feira, quando a gente se representar, a gente começar a pensar nas soluções, já assisti o jogo do Operário contra a Chape, mas vamos rever o jogo, para a gente escalar melhor a equipe, enfrentar o Operário, a gente tem que pensar jogo a jogo, cada jogo para a gente ter uma decisão, chegamos a 17 pontos, e a gente espera conseguir chegar a 20, para a gente virar o turno, em uma situação um pouquinho mais confortável, para não ter que correr tanto atrás no segundo turno. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, K8, Rádio TV, Rede Fé, Claudinei, hoje você buscou alternativas que não eram suas primeiras opções, agora tem aquela máxima, time que ganha não se mexe, isso também funciona com você, ou aqueles que saíram por cartão ou contusão, tem vaga garantida no time? É um jogo que saiu por contusão, fica um longo período fora, a gente já teve a situação do Naldo, que saiu por contusão e perdeu a posição, depois recuperou a posição, a gente, é o que eu falei, não vamos ficar adiantando nada agora, a gente tem uma semana para trabalhar, até sexta, até quinta-feira, que a gente viaja, muita coisa acontece, nós vamos ter um treino sexta-feira, lá no Paraná, então, vamos esfriar a cabeça, pensar nas alternativas, não desqualificar ninguém, porque o time ganhou sem jogador A, B ou C, e valorizar também a participação da lei ali no final, ele foi muito importante, fez grandes defesas ali no final, fez um bom jogo, um jogador que em algum momento aí foi criticado, porque realmente teve falha, mas assim, a falha faz parte, a gente tem que ver a amostragem total da lei, desde que eu acompanho o Botafogo, que ele está aqui na Série B no ano passado, que sempre fez grandes jogos, sempre foi uma referência, então, só para frisar isso aí, porque parece normal, como ele é um jogador que tem sempre boas atuações, aí sempre que ele vai bem, parece normal, e quando ele falha, parece que foi a culpa toda dele, então, só valorizar isso aí, e agradecer o apoio de todos aí, o apoio da direção, que tem acreditado no meu trabalho, as críticas de vocês, que fazem com que a gente cresça, a gente ouve as críticas, pode concordar ou não, uma coisa a gente sempre aprende, então, agradecer a todos vocês as críticas, agradecer a confiança da diretoria, da torcida, que a gente possa continuar nessa sequência, conquistar mais vitórias, para tirar o Botafogo dessa situação incômoda. Agora a última pergunta, Claudinei, do Wilson Rocha, da W Sports, Claudinei, parabéns, hoje você teve a coragem de inovar, e criar opções dentro do elenco, você vai continuar assim, ou insistir com o jogador, que não está produzindo, como o Tanque, mais uma vez, parabéns. Então Rocha, assim, a gente focar, focar a nossa matriadora para um atleta só, uma crítica em cima de um atleta só, assim, não acho justo, acho que o Tanque é um jogador que, está jogando quase todo jogo em 90 minutos, porque ele tem uma entrega muito grande, ajuda importante no jogo aéreo, defensivo e ofensivo, dá uma consistência muito grande para a gente, eu acho que tem mais méritos do que deméritos, teve algumas chances de gol que ele não fez, mas a nossa equipe, de uma maneira geral, nós temos hoje 12 gols na competição, o Tanque fez 3, o Rafinha 3, o Ronald 3, então os nossos atacantes sentiam uma participação importante, podiam ser mais gols, eles perderam alguns gols, mas enfim, eu não vou exemplificar o Tanque como uma coisa negativa, eu posso exemplificar o Tanque, um jogador que às vezes não está sendo feliz nas conclusões das jogadas, mas que tem muita entrega, se dedica muito nos jogos, compete bastante, e assim, quem vai jogar no sábado que vem, como eu falei, vamos pensar com calma, mas assim, sem nunca personalizar em ninguém, personificar em ninguém, o fracasso ou o sucesso, eu acho que o fracasso é de todos, e o sucesso é de todos, e maior que todos nós é o Botafogo, então a gente trabalha o Botafogo vencer, não é para o Claudinei vencer, para o Tanque vencer, ou para o Martinelli vencer, enfim, a gente trabalha o Botafogo vença, porque a instituição está acima de todos nós, é isso que a gente tem que procurar, a cada dia de treino, a cada dia de jogo, independente de quem escalar, a gente escalar com honestidade, com seriedade, com convicção, tá bom Rochinho, mas agradeço a tua pergunta, e desejo uma boa noite para todos vocês aí.